Um projeto em Pará de Minas apoia mulheres vítimas de violência, prestando assistência jurídica e psicológica gratuita. E vai além, prevê também a realização de campanhas de conscientização nas escolas da cidade. Lançado em março deste ano, a iniciativa social vem evoluindo a partir do trabalho entre alunos e professores. A ideia é contar uma nova história. Hoje, quando nós pegamos o jornal ou ligamos a TV, nós sempre nos deparamos com histórias de violência contra a mulher. O projeto Por Elas quer contar uma história de esperança. É por isso que nós estamos recebendo aqui na faculdade as mulheres que são vítimas de violência para dar orientação jurídica, para dar amparo psicológico. E ao mesmo tempo, estamos trabalhando com a conscientização da sociedade. Recebendo não só alunas da faculdade, como mulheres de todo o município e região, o retorno tem sido positivo e a procura da população cada vez maior. Com a integração e união entre os cursos de Direito e Psicologia, os alunos da FAPAM têm se empenhado em contribuir com o projeto e a conscientização da sociedade. Identificar os sinais de agressão é o primeiro passo para romper com o ciclo e buscar por ajuda. Dessa forma, o projeto se mantém com o objetivo de continuar contribuindo com o esclarecimento e segurança das mulheres. A gente tem várias formas de violência contra a mulher. Hoje, a mais conhecida, que as pessoas mais similarizam, é a violência física ou a violência sexual. Mas nós também temos a violência psicológica, a violência moral, violência política e a violência patrimonial. E é muito importante a conscientização sobre isso, porque muitas vezes o ciclo de violência começa com a violência moral, com a violência psicológica. E a gente precisa estar estimulando, conversando, tentando sempre prevenir esse tipo de situação que leva a uma violência física, a uma violência sexual, que é uma fase do estágio mais agressiva. E a gente precisa estar estimulando, conversando, tentando sempre prevenir esse tipo de situação.